Muito bem, e hoje o Urupema está de aniversário. A cidade, como a gente viu, mais fria do Brasil, completa 26 anos de emancipação. Então, na segunda reportagem especial, você vai conhecer a cultura e os investimentos na educação. Uma região que se destaca em vários setores, mas sua maior riqueza é a cultura e tradição serrana. Em Urupema, o incentivo ao tradicionalismo começa desde criança. Este grupo de adolescentes participa da Invernada Artística. Eles ensaiam toda semana. Peões de bota, bombacha e prendas de saia rodada e sapatilha. É a cultura, né? Daí aqui, que na Serra, todo mundo é meio gaúcho, né? Já pegou a tradição dos tropeiros e a família também tem um pouco, né? Daí é assim do região. Começou uma coisa nova aqui, começou tudo isso, tem, aliás, falta e tudo, né? E foi uma coisa bem diferente. Eu gosto bastante de dançar. De acordo com a Secretária de Educação e Cultura de Urupema, existem vários projetos voltados para o setor cultural na cidade. Desde a primeira administração, é investido bastante na área cultural, principalmente nos projetos. Invernada Artística, coral, infanto-juvenil, adulto, flauta doce, judô. Cultura e educação andam lado a lado. Por isso que grande parte dos recursos do município são destinados para as áreas. Exemplo disso é a qualidade do ensino infantil e as crianças aprendem desde cedo a importância em estudar. A gente vem para a aula, para aprender e lidar. Mas, além do ensino infantil, a cidade conta hoje com o ensino superior. O Instituto Federal de Santa Catarina foi implantado em 2010. Hoje, cinco anos após a instalação do Instituto Federal aqui em Urupema, já está em construção o segundo bloco, que deve ser inaugurado em breve, no início do mês de julho. No Brasil, é um dos poucos municípios que tem campos em uma cidade com menos de 20 mil habitantes. Aqui em Santa Catarina, a gente tem dois, um no UFC, que tem o campus Luzerna, e tem aqui em Urupema, também em uma cidade pequena, que tem o campus do Instituto Federal. Parabéns, Urupema!